De sair da ilha para ir trabalhar para longe ou não? Era sair da ilha para viajar e ganhar conhecimento? Eu sempre quis sair da ilha, mas ao mesmo tempo eu sabia que as minhas raízes com a ilha eram muito... Porque eu tenho sorte, Guxa. Desculpe por chamar de Guxa. Eu não tenho outro nome. Ok. Não me queres chamar Gabriel nem Malato. É como quiser. Eu sou Guxa. E então, Manuel, eu com a minha filha... Agora é Manuel. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe, com o meu pai. Eu sempre fui dos três filhos. Apesar de ser o mais velho, eu sempre fui o mais protegido. E hoje em dia, mesmo... E porquê que acha que era o mais protegido? Eu acho que é por ser homossexual. Penso que é por isso. Acho que por ser mais sensível. Acho que por ser uma pessoa muito descarada. Sempre fui mais frontal. Os meus amigos conhecem-me bem. Eu sou um amigo que não tenho papas na língua. E se tiver que dizer alguma coisa a um amigo menos boa, eu digo. E eu acho que por esse tipo de coisas a minha mãe sempre me protegeu mais. Mas eu lembro-me muito bem... Eu gosto de falar sobre isso porque é uma situação que emociona-me um pouco. Na altura, eu era criança. E eu sempre gostei mais de coisas de... Na altura, eu brincava mais com coisas de meninas. Não gostava de bolas. Não achava piada, nada desse tipo de coisas. E eu lembro-me muito bem que a minha irmã não tinha uma coleção de bonecas. Eu gostava só de lhes pentear. Talvez a minha veia de cabeleireiro já estava aí. Que engraçado. E eu penteava muito aquelas bonecas. Você continua a pentear bonecas. Algumas não são assim tão bonecas, mas eu estou a pentear bonecas. Mas você transforma. E então a minha irmã, a minha irmã Bruna, um beijo para a minha família. A minha irmã Bruna não gostava de Barbies. Mas pedia, e estamos a falar de uma criança que ela devia ter os 6, 7, 8, 9 anos. Ela pedia pelo Natal, lá está a Bruna. Ela pedia pelo Natal, ao Pai Natal, Barbies. Porque sabia que eu gostava de pentear. E se põe uma criança, fazer isso por um irmão, que é um rapaz... É maravilhoso. É maravilhoso. Por isso é meu irmão, meu irmão. Eu tenho uma família... Já que você chamou a sua sexualidade, porque você é muito mais que a sua... Nós todos somos muito mais que a sexualidade. Muito mais, sim. Mas já que você a chamou para a conversa, quando é que percebeu que era homossexual? Olha, é mais fácil lhe perceber. É mais fácil perguntar-me quando é que eu não percebi. Porque eu acho que nunca percebi. Eu sempre subi o que era. E isso causou-lhe estranheza? Isso causou-lhe perturbação? Eu tive uns tempos que eu não sabia o que era. Eu andava ali, ou é peixe, ou é carne, ou é tutti-fruits. Eu não sei o que é que se passa aqui. Mas pronto, depois acontecem referências na televisão. Nomeadamente o Gosha. São referências que vocês têm ajudado muito a nossa comunidade. E são pessoas como vocês que a gente precisa de ver mais na televisão. Eu não estou a dizer que é preciso na televisão tudo homossexual. Não é nada disso. Mas é preciso ter referências positivas como o Gosha. E são pessoas assim que nos fazem dizer. Não, e posso ser quem é que quiser ser. O Gosha, por exemplo, é viciado em casacos e veste-se maravilhosamente. Eu estava tão curioso que será que ele está vestido? E pronto. E cada um tem o seu tico. E por acaso, olha, gosto de ter o cabelo assim. Cada um tem o seu gosto. E se não... Cada um tem o direito de andar conforme quiser. As pessoas têm que perceber que... Os portugueses têm que perceber que existe... É um ser humano. E eu costumo dizer que eu sou aquilo que os outros quiserem que eu me chamar a mim. A partir do momento que aquela pessoa me chama algum nome, isso demonstra a inteligência e a mente da pessoa. Reflete a pessoa. Não me importe. Eu sou o que tu quiseres ser. Eu às vezes tenho um senhor e digo, ah, eu não sei se chamo senhor, se chamo senhor. Eu digo, eu sou um homem. Exatamente. Eu sou um homem. Ponto final do parágrafo. Obrigado.